A paz do Senhor Jesus, nesta quarta-feira, Deus traz resposta para o teu coração. Quando Deus tira o povo de Israel do cativeiro no Egito, Deus conduz o povo por um caminho mais longo. Se faz necessário o povo caminhar mais. Existia um caminho mais perto, que era o caminho da terra dos filisteus. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus conduz o povo pelo caminho mais longo. Para que no meio do caminho, se o povo desistisse, se o povo quisesse voltar para o cativeiro, se o povo temesse aquela situação, no caminho mais distante ficava mais difícil para o povo voltar. Deus sabia que aquele caminho mais distante iria levar o povo a uma experiência nunca tida antes. Aquele caminho mais longo iria levar o povo a viver um sobrenatural. O caminho do sobrenatural é um caminho mais longo. O caminho do sobrenatural é um caminho mais distante. O caminho do sobrenatural é um caminho mais distante. O caminho do milagre, o caminho de romper, muitas vezes, é um caminho contrário. Entenda que muitas das vezes, Deus vai nos levar por um caminho mais longo, por um caminho mais cansativo. Porque aquilo que Ele vai fazer é algo maior do que a gente possa entender. Então, entenda que você está caminhando muito. Entenda esse mistério. Fica aí, porque tu já vai entender o que é que Deus está querendo te dizer nesse dia. Tu está caminhando muito. Porque grande será o sobrenatural. Tu está caminhando muito. Porque tu vai começar a acessar algo que tu nunca acessou antes. O povo caminhando muito para que o povo pudesse viver aquele sobrenatural das águas se dividirem e o povo acessar algo que, aos olhos do povo, era impossível. Perceba que era chegado o momento do povo romper. Para que o povo pudesse chegar até a terra prometida, se fazia necessário o povo romper aquele mar. O povo passar e ter a experiência de viver aquele sobrenatural. E Deus fala aqui com alguém no dia de hoje. E Deus manda dizer para ti. Que tem um caminho longo. Ao qual Deus vai fazer algo grande nesse caminho longo que tu percorreu. Deus falava aqui comigo. E mandava te dizer que é chegado o tempo de tu acessar o que nunca tu acessou antes. Dá glória a Deus aí do outro lado e já declara nos comentários. Eu vou acessar algo grande. Eu vou acessar algo grande. Sabe o que Deus me mostrava? Um acesso a algo grande e um acesso a algo novo. Sabe qual é a visão que Deus me mostra aqui agora, nesse exato momento? Eu vejo uma fita. Sabe quando vai ter uma inauguração? De uma igreja, de um templo, de um comércio. E nessa inauguração, eles colocam uma fita na frente, faz um laço ao qual aquele laço é cortado. E naquele momento que corta o laço, que a fita se desfaz, é o momento de adentrar aquela inauguração daquele templo novo, daquele comércio novo. Então Deus me mostra, nesse exato momento, uma fita sendo cortada na tua vida. E essa fita que está sendo cortada, está te dando o acesso a algo novo. Está te dando o acesso a coisas maiores. Está te dando o acesso a algo que tu nunca viveu antes. A algo que tu nunca teve antes. A algo que tu nunca tocou e nunca adentrou até então. Deus fala assim ao meu coração. Filha, fale para alguém que está precisando dessa resposta hoje. Que é chegado o tempo do meu sobrenatural. Deus fala assim para o teu coração no dia de hoje. Começa tu a se preparar para viver o sobrenatural e adentrar ao novo. Deus te diz assim nesse exato momento. É tempo em que tu vai adentrar no novo. O povo rompe aquele mar. E o povo adentra naquele novo caminho. E aquele caminho era o caminho da conquista. E aquele caminho era o caminho da terra prometida. Aquele caminho era o caminho do cumprimento da promessa. Tu está entendendo que tu vai cortar a fita ao qual vai te levar ao caminho da promessa. Do cumprimento daquilo que Deus te prometeu. Tu está entendendo que é por isso que tu está caminhando. Tem alguém que tem pensado assim. Eu não entendo. Porque parece que eu não saio do lugar. Eu sinto como se eu caminhasse E parece que quanto mais eu caminho Eu vejo tudo o contrário. Parece que quanto mais eu caminho Eu não sei aonde eu vou chegar Porque Deus me mostra aqui alguém Que não sabe como será daqui pra frente. Deus me mostra aqui alguém hoje Que não sabe o que vai acontecer de hoje em diante. Deus me mostra alguém aqui Que sente tudo paralisado. Que está sentindo tudo travado. Que está sentindo tudo Sem movimento. A mesma sensação Que o povo de Israel teve Quando chega diante daquele mar Já tinha caminhado muito Chega diante daquele mar E percebe que O caminho Está fechado. E percebe Que além do caminho estar fechado Ainda tem algo atrás Que é o exército de faraó Que traz pra eles Insegurança. Apesar do caminho Está fechado Está fechado Existia o que? Um processo Que não podia esperar Existia uma urgência E eu vejo alguém Que está Convivendo com a urgência Porque o problema Que você está passando Não pode mais esperar E você olha Pra o caminho E está tudo fechado E você olha Pra o caminho E está tudo travado Está tudo bloqueado E Deus falava assim Comigo Filha fale Pra essa pessoa Que a fita Vai ser cortada E ela vai conseguir Adentrar No novo E ela vai conseguir Viver O sobrenatural Pra chegar Até onde eu Determinei Que essa pessoa Iria chegar Então alegra o teu coração Porque Deus te trouxe aqui Pra te dizer Que é tempo de tu chegar Ei Deus fala que comigo É tempo de chegar Deus fala que comigo É tempo Da concretização E da conquista Na tua vida Deus te diz assim Digo eu Para ti Não te preocupa mais Com a caminhada longa Porque tu já está chegando Tu já está chegando Nessa caminhada cansativa Nessa caminhada longa Nessa caminhada desgastante Ao qual tu está pensando Que nada vai acontecer Deus te diz assim Começa tu a se preparar Porque é tempo Da tua chegada E na tua chegada Tu vai viver o novo E na tua chegada Tu vai viver algo maior Deus fala aqui Pra alguém Que está sentindo Tudo travado Tudo fechado E tudo bloqueado Que o caminho Que está fechado Vai ser aberto E tu vai conseguir romper Tu vai conseguir Acessar O outro lado E é lá no outro lado Onde está tudo Que Deus preparou Pra você viver Então começa a tua A se preparar Porque tu vai sair Dessa rotina Onde nada acontece Dessa rotina De paralisação Dessa rotina Onde está tudo fechado Tudo travado Tudo bloqueado E tu vai entrar Em uma rotina Onde tu vai conseguir romper Onde tu vai conseguir Acessar Coisas maiores Onde tu vai conseguir Acessar Algo que Deus preparou Pra você viver Amém? Descansa o teu coração Porque é tempo Da movimentação De Deus Em tua vida Aos irmãos que chegaram Até o fim do vídeo Não esqueça de colocar aí Abaixo nos comentários O teu pedido de oração Toda vez que você coloca O teu nome O nome da tua família Você está automaticamente Participando do nosso clamor Que acontece a meia noite Onde nós clamamos ao Senhor E intercedemos Pelos pedidos de oração Que se encontram Nos comentários dos nossos vídeos Então coloca aí o teu nome Coloca o nome da tua família E seja alcançado Através das nossas intercessões Amém? Deus te abençoe